A entrevista com o zagueiro Robson, capitão do Botafogo também. Robson, com a permanência na Série A assegurada, o Botafogo agora se prepara para o troféu do interior. Como está o time para o jogo contra o Novo Horizontino? É, mais aliviado, com certeza, mas a concentração é a mesma. Eu até falei depois do jogo que nesses dois últimos jogos nós criamos a identidade de um time aguerrido. Não que antes estava faltando essa vontade, mas nós criamos até pelas circunstâncias. Então, a gente vem mais aliviado, só que mais forte. Essa seria a pergunta. Como está o ambiente entre vocês, jogadores, após o time escapar do rebaixamento? Podemos ir num time mais leve em campo a partir de agora, no jogo contra o Novo Horizontino, na sequência do troféu do interior e também no começo do Campeonato Brasileiro da Série B? Com certeza. Virou a chavinha, como a gente diz. Um time mais leve, um time mais tranquilo, com a mesma responsabilidade, a mesma intensidade, só que mais leve, sem esse peso que a gente estava carregando. A equipe teve menos tempo de preparação do que os outros times nessa retomada do Campeonato Paulista. E está fazendo jogos nas sequências. Enfrentou primeiro o Guarani, depois o Red Bull e agora tem o jogo contra o Novo Horizontino. Essa sequência aí pode ser um fator que pode atrapalhar? Eu acho que não, porque durante essa pandemia, dentro das nossas condições em casa, mas nós continuamos treinando, mantemos o treino online, fizemos uma preparação muito boa nesse pouco tempo que nós tivemos. E fisicamente estamos bem. Lógico que não no ideal ainda, mas a gente vem numa evolução. E eu acho que isso não vai ser um problema, não. Nas últimas duas rodadas, você usou a faixa de capitão, né? Como está sendo essa experiência para você? Você já tinha sido capitão em outras equipes? O que você pode falar? O que muda de ser capitão? E quando você também não era, o que muda? Você pode falar disso. É, eu... No meu ex-clube, eu era o capitão lá também. Essa é a minha segunda experiência como capitão. Mas eu acho que todos nós temos responsabilidade dentro do elenco. Mas eu gosto de cobrar um pouco mais também da rapaziada. Gosto que me cobrem também. E eu me sinto bem. Mas temos o Darley também, né? Que é o nosso líder também, junto com... Entre outros jogadores. Mas isso não muda muita coisa, porque cada um tem... Como eu falei, cada um tem sua responsabilidade dentro do clube. Isso é o que importa. Como é o ambiente no grupo, no dia a dia? Esse é um diferencial do time, Robson? A gente vê muita alegria, muita conversa, muita união entre vocês. É um diferencial desse Botafogo? Com certeza. É um time que não tem muita vaidade, né? Todos se gostam bastante, se cobram. E isso é uma família, né? Melhor dizendo. Então, é uma alegria, é um prazer, né? Estar trabalhando com essa rapaziada. E que a gente possa manter essa união. E buscar melhoras e buscar coisas grandes para o Botafogo. Ô, Robson, nos dois últimos jogos, você atuou ao lado do Jordan, né? Como que ficou o entrosamento entre vocês? E outra pergunta, aproveitando. Você vê um crescimento do Jordan, que ainda é um jogador novo, ganhou posição agora. Como que você vê o entrosamento entre vocês e esse crescimento do Jordan? Com certeza. O Jordan é um menino excepcional, um atleta de um potencial imenso. E a gente, nós encaixamos, né? Como todo mundo fala. Eu aprendi bastante com ele também. A gente conversa bastante durante o jogo, se cobra muito. Com certeza ele tem um potencial pela frente muito grande. E espero que a gente continue entrosado aí e dando alegria à torcida. Falando em crescimento, você passou um tempo fora do Brasil e retornou em devereiro, né? Como está o Robson nesse período e se já atingiu também seu óbito físico? É, agora, como eu falei, nessa pandemia, o pouco que eu pude treinar, eu estou me sentindo muito melhor nessa volta, nesse retorno do campeonato. E ainda posso melhorar mais, né? Na parte física também, com o ritmo dos jogos a gente vai melhorar. Mas eu estou muito mais... Estou muito melhor do que antes dessa pandemia aí.